Na tarde desta segunda-feira, sete, o diretor da Diresp, Coronel João Bosco e o diretor da Dinterum, Coronel Moraes, estiveram no município de Vitória de Santo Antão para acompanhar o lançamento da Operação Rony na área do 21º Batalhão. Comandante, mais um super reforço aqui para o 21º Batalhão, né? Isso, essas rondas ostensíveis de natureza extraordinária é de muita importância aqui na área do batalhão, não só na área do batalhão, como da Companhia Independente de Gravatar. É um reforço com as unidades especializadas e é de suma importância para o combate à criminalidade aqui na região. Então, essa região é uma região carente, já estava necessitando desse apoio e o Coronel João Bosco, juntamente com o Coronel Moraes, diretor, eles se sensibilizaram com essa dificuldade e junto ao Comando Geral da Corporação, conseguiram que essa operação viesse para cá no mês de agosto. As rondas ostensivas de natureza extraordinária irão atuar na zona da Mata Norte do Estado, atingindo os municípios de Vitória de Santo Antão, Escada, Amaragi, Primavera, Pombos, Glória de Goitá e Xã de Alegria, além de Gravatar e Xã Grande. Coronel, além dessa área do 21º Batalhão, quais são as outras regiões que vão ser atendidas pela Operação Rony ou só aqui o 21º mês? Na verdade, a Operação Rony teve início em maio, nós começamos lá na IS-14, em Caruaru, e em função do sucesso da operação, nós estendemos ela às demais áreas da diretoria. No mês de junho e julho, ela ficou lá no município de Palmares, a IS-13. Os resultados foram melhores ainda, porque a IS conseguiu atingir a meta, foi estabelecida lá pelo Pacto pela Vida. O reforço contará com o apoio do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente e do Batalhão de Polícia Rodoviária, além do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 21º Batalhão. E vai durar quanto tempo a operação, Coronel? Aqui na nossa IS-12, em Vitória, que na verdade não é só Vitória, é Vitória e Gravatar, ela ficará durante todo esse mês de agosto. Coronel, sucesso em outras regiões e agora está vindo aqui para Vitória, a Operação Rony. Isso, iniciou desde o dia 1º, hoje é o lançamento oficial, mas já está operando na área, já está com resultados bastante significativos, tanto na diminuição de homicídios, quanto em ocorrência. Nesse momento agora, enquanto nós estamos conversando, a Cipoma já aprendeu, acabou de aprender duas armas na área rural aqui em Vitória. Então, é uma operação que está trazendo muito êxito, é uma operação exitosa. Já passou por Caruaru, Palmares, passou dois meses em Palmares, onde inclusive ajudou nas questões humanitárias por conta das chuvas, na operação que houve a chamada de Prontidão, que foi todo o governo do Estado, inclusive a PM, através da ONU. Cerca de 50 a 80 homens farão o policiamento ostensivo da região até o final deste mês de agosto. A CIDADE NO BRASIL